Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos dar a continuação do nosso estudo na parte de editável poli, que é essa malha que nós transformamos essa esfera em uma malha. E vamos para o segundo, que é o edge. Tanto selecionando aqui como aqui, nós podemos trabalhar com um edge. Nós vamos ver as principais partes de seleções. Depois nós vamos passar para o edit vertex, nos principais também, como remove, extrude e chamfer. E também nós vamos na parte de edit geometry, com o collapse e o attack. O segundo tipo de estrutura que nós podemos trabalhar nos objetos, dentro do editável poli, é a chamada edge. Nada mais é que são essas linhas aí que estão mostrando no nosso desenho. Se você apertar o F4 ele não vai aparecer, se você apertar novamente eles vão aparecer. E para habilitar essa estrutura, basta você clicar aqui em edge, ou aqui na parte de baixo em edge, ou selecionar o número 2 do teclado. Então, o 1 é o edge, o 2 é o vertex, o 2 é o edge, e assim por diante. O 3 é o border, o 4 é o polygon e o 5 é o element. Então, selecionando o 2, nós vamos estudar os tipos de seleção que nós temos para trabalhar com o edge. Primeiro, a seleção mais simples, eu vou mostrar para vocês, só está acionando um pouco para trás aqui. Vou trabalhar desse lado aqui. É você vindo e clicando com o mouse. Se você clicar duas vezes com o mouse, às vezes tem um edge lá do outro lado que você não está vendo. Está vendo? Aí acabou ele selecionando por causa da posição do mouse. Então, você clicando duas vezes, se tiver um outro lá atrás, ele vai acabar selecionando. Está vendo? Aí vou clicando e acabou selecionando lá atrás. Beleza? Então, você tem esse tipo de edge seleção. Aí, um outro tipo de seleção bem interessante é utilizar essa ferramenta que é chamada Ring, que ele faz um anel contornando todos os edges nesse sentido. Está vendo? Então, ele automaticamente seleciona todos esses edges nesse sentido. Vou apertar Ctrl Z aqui. E a outra é o Loop, onde você seleciona essa ferramenta e ele dá um loop no contorno que tiver os edges no sentido dessa posição. Lógico que a esfera tem um limite ali e não continua o edge certinho por causa da quantidade de sides que você colocou. Aí, exatamente, ela não é igualzinha do outro lado. Então, o Ring faz a seleção como se fosse um anel mesmo e o Loop dá essa sensação de contorno. Então, se eu selecionar nesse sentido, vai dar o loop nesse sentido para você aí. Então, o Rig e o Loop. Você também selecionando tal objeto, tal edge, você vai ver o número dele. Selecionando vários, vai ser mostrado quantidade de edges. Vamos aprender agora a editar esses edges que nós estamos selecionando. Através dessa outra parte que é chamada Edit Edge. Nós vamos ver tanto a parte Remove, Extrude e Chump e também inserir algum Vertex que não tenha essa ferramenta dentro da opção Vertex. Somente na parte do Edit Vertex. Então, o primeiro é remover esse Vertex. É a mesma coisa que você está eliminando ali da face, tá bem? E se você apertar o Delete, ele elimina a malha inteira e faz um buraco. Veja. A segunda opção que nós temos é o Extrude. Antes de eu dar o Extrude, eu vou apertar o W aqui e posicionar esse edge em um outro lugar aqui para vocês verem como é que funciona um Extrude exatamente. Então, se eu clicar em Extrude, lembrando que eu posso definir também pelo Settings, mas eu vou definir pelo Mouse. Cliquei. Olha lá o que acontece. Está vendo? Ele acaba dando a profundidade, a altura e também a profundidade do objeto. Está vendo? Então, eu posso estar trabalhando com os edges dessa forma também. Veja. E aí, vou apertar Ctrl Z aqui. Eu vou usar o Chamfer agora. O Chamfer é da mesma forma também. Eu clico para cima e dá o Chamfer total aí no objeto. Mas esse é um objeto que está sendo trabalhado através dos edges. Diferente que nós estávamos trabalhando através dos Vertex. Lembra? E aí, eu vou mostrar para vocês. A outra opção que nós temos é inserir um Vertex. Eu vou voltar na opção 1, que é o Vertex. Então, eu vou apertar 1. Está vendo? Todos esses Vertex. Eu vou acrescentar um Vertex aqui. Então, eu vou lá voltar no 2, que é o Edge. E vou inserir um Vertex. Então, bem no centro aqui. Vou até acrescentar dois. Um aqui e um aqui. Está vendo? Ele começa a inserir esses Vertex no seu objeto. E você pode alterar a posição desses Vertex em relação àquele Edge lá que você acabou de estar trabalhando. E aí, tem casos que você está trabalhando com o Edge ainda. Você seleciona ele. Ao invés de você remover, você aperta o Delete. Que é muito melhor, porque você vai trabalhar uma outra malha aqui. Mas se você quiser, por exemplo, usar a outra opção que é a chamada Bright. Você refaz essa ligação entre esse Edge com esse, através de uma ponte. Então, apertando o Bright, ele faz essa ligação. Está vendo? Eu seleciono um e dois. E a Bright, ele faz essa ligação. Nem sempre o Bright funciona, porque ele tem que ter um número certo de lados para poder fazer as ligações. Por exemplo, vamos tentar fazer a ligação entre todos esses Eds aqui. Vamos clicar em Bright. Então, já falou que nem consegue fazer esse Bright aí. Então, vou apertar Ctrl Z e apenas eu tenho que selecionar dois vértices por vez ou uma ponte entre eles. Agora, vamos trabalhar um pouco com o Edit Geometry. Onde nós podemos ter a principal opção aí, que é colapse alguns Eds aí. Então, se você selecionar essa seção toda desse Eds aqui e clicar em Collapse, ele liga os Eds nesse sentido. Ou se você selecionar dois, por exemplo, e apertar Collapse, ele vai ligando de outra forma. E aí, se eu selecionar dessa forma e clicar em Collapse, ele vai fazendo outras ligações dos Eds. Então, se eu acabar selecionando um punhado aí e apertar o Collapse, vai destruindo ou reformulando a estrutura do seu objeto. Está vendo? Toda hora eu aperto Ctrl Z. Outra opção muito interessante também no Vértice, também tem essa opção, que é o Ataque. Esse Ataque, ele une outros objetos que não estão dentro desse Edit Poly. Quer ver? Vou apertar, para eu sair do Eds, eu tenho que selecionar ele novamente. E aí, se eu apertar aqui no Box, ele é um Box ainda. Se eu quisesse transformar ele em Editável Poly, eu vim aqui no Convert e selecionava Editável Poly. Mas não, eu posso estar dentro já de um Editável Poly, por exemplo, nessa esfera e clicar em, por exemplo, selecionar um desses aqui e clicar na opção Ataque. Onde eu vou selecionar um outro objeto que vai pertencer a essa malha de Editável Poly. Olha lá o que vai acontecer, até a cor muda. Então, ele já pertence agora. Agora, se você quiser tirar, por exemplo, eu vou tirar esse objeto, aí eu posso deselecionar e acaba sendo um outro objeto, aliás, acaba sendo dois objetos na cena. Está vendo que agora apenas o objeto em questão é... Perdão, não dei a Detach, perdão. Eu só vou voltar aqui no Edge, por exemplo. E aí, eu vou selecionar todos esses Eds e eu vou colocar Detach. Aí, esse objeto vai ser transformado, vai ser retirado da cena onde nós estamos editando. No caso, eu quero Attach. Vou voltar dois, Ctrl Z aqui, mais um. Vou clicar em Attach, já que está ali dentro ele, né? E aí, eu posso fazer as seleções dos Eds do outro objeto. Por exemplo, o Chamfer aqui nesse objeto vai ser muito melhor visto, porque eles são arestas quadradas. Olha o Chamfer, o que acontece, está vendo? Então, ele vai chamando para o Fran nos cantos. E o Extrude, se eu tiver essa seleção feita aqui, por exemplo, eu posso extrudar esse objeto. Então, clica em Extrude e aí eu dou esse sentido aí, ó. Para cima e para baixo eu dou a altura, veja? E para o lado, para o outro, eu dou a dimensão da base. E ao final dessa aula, você aprendeu os principais tipos de seleção para o segundo elemento de uma malha de editável poli, que é o Edge. Então, nós aprendemos vários tipos de seleção aí do Ring, Loop, Mouse, enfim. Nós também aprendemos algumas opções dentro do Edit Edge, como inserir um novo Vertex num segmento, como remover o segmento, também apertando o Delete, como extrudar aquele segmento, chanfrar e também retornar através da ponte, aqueles Eds, aquela malha que existe entre um segmento e outro. Você viu também a parte de Edit Geometry, onde nós unimos os Eds através do Corp. E também unimos um outro objeto através do Attack ou tiramos aquele objeto através do Detach. Lembrando que tem que estar selecionado todo o elemento para dar o Detach e o Attack só selecionar o elemento de fora.